O governo da Síria cedeu a pressão da ONU e propôs um cessar-fogo num dos redutos rebeldes do país. A iniciativa seria um gesto de boa vontade do regime de Bashar al-Assad às vésperas da Conferência Internacional de Paz, que vai ser realizada na Suíça. Durante o cessar-fogo de seis semanas, o emissário da ONU teria acesso à região de conflito para mediar um diálogo com os rebeldes e uma possível troca de prisioneiros. Em quatro anos de guerra civil, 210 mil pessoas morreram e mais de 23 milhões fugiram da zona de conflito. O governo da Ucrânia anunciou a retirada das tropas da cidade de Obatsev, região dominada por separatistas. Assim que os tanques saíram, os rebeldes hastearam a bandeira de domínio na região. Os Estados Unidos acusaram Rússia e separatistas de violar o acordo de paz que entrou em vigor no último domingo e foi oficialmente reconhecido hoje pelo Conselho de Segurança da ONU. Em três dias de trégua, intensos combates foram registrados na região, deixando mais de 50 mortos e 160 feridos. O plano do presidente Barack Obama para proteger imigrantes ilegais sofreu um revés nos Estados Unidos. 26 estados ganharam na Justiça uma ação contra o governo federal, alegando violação constitucional. Em novembro, Obama suspendeu a ameaça de deportação contra 4,7 milhões de estrangeiros através de um decreto sem votação no Congresso. Pelo menos 300 extremistas do Boko Haram foram mortos em uma ofensiva no norte da Nigéria. Com a ação, as tropas do governo reconquistaram a cidade de Monguno, que estava sob domínio dos extremistas. O grupo islâmico, que condena a influência ocidental e proíbe meninas de estudar, defende a criação de um Estado Islâmico no norte da Nigéria. Os extremistas também realizam ataques nas fronteiras do Chad, Camarões e Níger. O carnaval de Olinda e de Salvador foi prolongado. A folia só terminou hoje com o bloco do bacalhau do batata em Pernambuco e com o tradicional arrastão de quarta-feira de cinzas na Bahia. Foram sete dias de muita folia, mas os foliões ainda mostraram disposição nesse dia extra de carnaval. Uma multidão amanheceu no circuito Barra Ondina para dar adeus ao carnaval na tradicional festa sem corda. Ao lado de convidados, a cantora Ivete Sangalo, o cacique Carlinhos Brown e a banda Timbalada conduziram o arrastão até o comecinho da tarde, sob um sol forte em Salvador. E neste ano também teve novidade. Na terra do Axé, música eletrônica. O farol da Barra virou um verdadeiro palco da festa rave. Neste ano, a cidade recebeu mais de 700 mil turistas. Em Olinda, o bloco do bacalhau da batata animou os foliões que ainda tinham energia. Há 50 anos, o mais tradicional bloco da quarta-feira de cinzas deixa o alto da Sé e percorre as principais ruas da cidade histórica. A festa foi criada por um garçom para garantir a diversão de quem trabalha no carnaval. Neste ano, Olinda recebeu mais de 200 mil turistas que lotaram os hotéis da cidade. E a folia ainda não terminou. E o carnaval nem bem acabou e já tem muita gente pensando na próxima folga. A boa notícia é que neste ano, os brasileiros terão 11 feriados nacionais e 32 estaduais. A má é que setores da indústria já estão preocupados com o tanto que a economia vai deixar de ganhar nesses dias. Preocupada com o prejuízo, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a FIRJAM, defende o fim dos feriadões. A proposta é transferir todos os feriados de meio de semana para segunda ou sexta-feira, evitando assim as emendas. O povo não vai gostar, não vai gostar nada, nada. Olha, eu não sei dizer assim porque... A de lazer, com certeza, seria bom deixar para terça, que aí prolongava o final de semana e a quinta emendava com a sexta também. De acordo com as estimativas da FIRJAM, a indústria brasileira pode ter mais de 64 bilhões de reais em perdas por causa dos 11 feriados nacionais e 32 estaduais. A soma representa 4,8% do produto interno bruto do país. Ainda segundo a Federação, o maior impacto será nos estados mais industrializados. Em São Paulo, as perdas podem chegar a 19,5 bilhões de reais e no Rio de Janeiro, a pouco mais de 10 bilhões. Esse economista diz que no ano passado o Brasil já teve menos dias produtivos por conta da Copa. E a situação fica mais complicada diante do baixo crescimento e da inflação alta, indícios de que a economia não vai bem. A gente já tem uma situação de economia não tão favorável. A partir do momento que a gente tiver um aumento do número de dias não trabalhados, não produzidos, não comercializados, a tendência é que esses valores de PIB, esses valores de mercado, invariavelmente vão cair. Mas se por um lado a proposta de acabar com as folgas prolongadas pode minimizar perdas na indústria, por outro, pode significar prejuízos para setores que lucram com o lazer das pessoas. Isso já foi uma medida que alguns anos atrás ela foi tomada, os feriados eram puxados todos para segunda-feira, mas mudou, durante um período ela aconteceu, ela voltou ao normal, aos dias normais feriados, até por uma pressão um pouco do setor de turismo, porque na contrapartida a gente tem o trabalhador com os dias normais trabalhados, mas por outro lado a gente não tem aquela emenda, às vezes uma pessoa para viajar cinco dias vale a pena, para viajar dois não. O que vocês acham dessa proposta da Federação das Indústrias do Rio, de passar os feriados para segunda ou sexta para evitar essas emendas? Se a economia é funcionando a pleno vapor, sem feriados emendados, significaria no final um montante a mais de dinheiro que fosse distribuído por todo mundo, sem dúvida, mas uma produção que crescendo naquilo que indica uma das federações, ela ao ser apropriada será por uma minoria, de novo a proposta é estranha, há um mito muito forte de que no Brasil há muitos feriados, mesmo com emendas, nós somos muito abaixo, por exemplo, da Índia, tem 18 feriados no ano, a nação norte-americana tem 11, como o nosso, o Japão tem 14, talvez se diga, bom, mas no Japão a semana é de seis dias e aqui é de cinco, não para todas as pessoas, isso significa que há uma lógica, num feriado não é que ninguém trabalha, no feriado uma parte daqueles que trabalham em algumas atividades desde trabalhar e outros continuam trabalhando, por isso, embora possa até ser mais produtivo, fazer com que não haja espaços vazios entre um feriado e um final de semana, eu acho que o brasileiro, que já produz a sétima economia do planeta, aproveita, e eu também, muito mais quando há essas emendas, então, eu não gostaria, eu gosto que tenha mesmo essa possibilidade de fazer emenda, nós já trabalhamos bastante, né? Concorda, né? Primeiro, eu vou me dar para o suspeito, porque eu adoro feriados, por favor. Agora, eu acho esquisita essa conta dos economistas que a Fijão viu, como é que pode perder 5% do PIB, na pior das hipóteses com o feriado? Quer dizer, nós estamos com uma economia em queda que já está perdendo 0,5%, o que acontece com a empresa quando a produção está caindo? Ele dá folga para os empregados, ele dá férias, né? Então, dizer, não, vamos trabalhar mais porque o PIB está caindo, eu acho que não tem nada a ver, é o que está havendo uma crise grave aí na economia, e não acho que esse 4,8% não tem nenhuma lógica. Aliás, aproveitando essa ideia do Mulher, que é muito boa, significa que se a gente emendar todos os feriados com segunda-feira, de maneira que não haja as outras emendas, não vai haver recessão no país, é isso? Porque se o PIB vai baixar, então tira-se os feriados e aí ele cresce. Não é essa a lógica, ela não é tão automática assim. Eu vou insistir num ponto, fala-se o tempo todo que o Brasil tem muito feriado. Nós estamos no que se chama de pelotão intermediário das nações com feriado. Ao nosso lado está a Dinamarca, está a Suécia, tem vários países. O país que menos tem feriado no mundo é o México, nem por isso eles estão aí brilhando. E o maior é a Índia, nem por isso eles estão com problemas muito diferentes. O pessoal continua comentando muito da questão das propagandas machistas e fez muito sucesso o seu comentário, viu? O pessoal querendo repetir aqui o seu comentário, que o feminismo é uma virtude e o machismo é um vício. E a Liga Árabe estuda criar uma coalizão para combater extremistas na Líbia. A ONU também se mobilizou contra o acirramento da violência no país. O Conselho de Segurança da ONU se reuniu a portas fechadas para discutir uma resolução de combate aos grupos extremistas na Líbia. O país enfrenta uma guerra civil desde a queda do ditador Muammar Gaddafi. O temor é que a ação dos extremistas possa ser uma porta de entrada para os grupos ligados ao Estado Islâmico atacarem o sul da Itália. Os combatentes poderiam chegar ao Mediterrâneo disfarçados de imigrantes ilegais em barcos improvisados. Na semana passada, 300 pessoas morreram num naufrágio quando tentavam fazer a travessia da Líbia para a Europa. A Liga Árabe estuda criar uma força de intervenção rápida no Oriente Médio e no norte da África, na Arábia Saudita. O acordo também prevê ações de defesa mútua entre os 20 países-membros. A medida é uma resposta ao pedido de ajuda internacional feito pelo Egito. Há três dias, o governo do Cairo realiza ataques aéreos na Líbia, depois que 21 cristãos egípcios foram decapitados por extremistas ligados ao Estado Islâmico. O Egito quer que o emprego de armas à Líbia seja suspenso e que a comunidade internacional ajude o país a reorganizar o exército para combater os radicais. Uma dificuldade imensa hoje a comunidade internacional tem, porque, de uma certa maneira, a presença do Estado Islâmico, ele contempla, a presença contempla os interesses de alguns grupos. Há um financiamento de uma parcela disso, esse grupo do Estado Islâmico, ele está conectado a uma das tendências dos grupos dentro do islamismo, que é o uabismo, da qual a Arábia Saudita é a nação que tem o maior número de uabistas. O reino saudita é uabista, portanto, há um movimento que pode atingir a Turquia, o Egito pede, às vezes, socorro. Há uma questão aí muito séria, porque qualquer enclave, vou usar uma expressão da área da política, um enclave, uma base ali de grupos que não tem uma forma de manejo internacional ou das nações ali da região, ele coloca, sim, um grande empecilho. Eu acho que nada como não se tomar a providência na hora certa. Isso não foi feito. Agora fica muito mais complexo e terá de ser feito. Mulher. Eu acho que essa questão hoje do Estado Islâmico é talvez a mais grave em termos de relações internacionais. Se bem que o panorama não é favorável, você está vendo o que está acontecendo na Ucrânia, quer dizer, a Rússia cada vez mais avançando e a Ucrânia com uma capacidade limitada de resistência. Os países ocidentais dão um apoio moral, mas tem muita dificuldade também de entrar nesse convívio. Então, nós estamos vivendo um mundo fracionado, com múltiplos conflitos e, em geral, as intervenções externas acabam sendo muito mal sucedidas. Então, talvez fosse necessário mesmo um enorme esforço de diplomacia internacional, procurando o entendimento com as nações árabes e também com o pessoal da OTAN, para ver se chega em algum mínimo de consenso que permita pacificar um pouquinho o mundo. E como é que você impede que um Estado homicida, entre aspas, como Estado, ou entre aspas, não homicida, homicida é sem aspas, que ele continue operando? Tirando a alimentação dele. Isto é, parando de financiar a compra de armas, a sustentação daqueles que militam nesse tipo de ação, impedindo que chegue combustível. A diplomacia passa não só pela sentada à mesa, tal como ele lembrou bem, de conversar, mas impedir que haja alimentação daqueles que estão praticando isso. Aí não é necessário nem o tipo de ação armada para que isso seja feito. E em instantes, uma brasileira pode participar de uma missão de colonização do planeta Marte. E nos Estados Unidos, um motorista de 92 anos sofre um ataque de pânico e bate em nove carros no estacionamento.